Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos, esse vídeo vai ser curto, rápido, só pra tirar uma dúvida em específico que é sobre o wipe, tá? Muita gente vem me perguntando tanto em live quanto em vídeo, deixando nos comentários e eu vejo que é uma dificuldade muito grande que o pessoal tem pra entender isso daí, tá? Que é algo simples, beleza? O que que é, quando você pega as seringas pra não aipar seu inventário, como você faz isso? Beleza? Toda season, todo wipe, você vai conseguir vir aqui no indicador e vai ter que, todo mundo do servidor vai ter que completar 300 mil de rela, beleza? Mas, não adianta você só completar os 300 mil de rela, fazendo isso e não tendo as seringas, você vai perder o inventário do mesmo jeito. Vai perder seus itens do mesmo jeito, seu dinheiro do mesmo jeito, vai perder suas coisas do mesmo jeito, tá? Se você só completar e não pegar os soros direcionados, beleza? O item do anticorpo rela é tipo um item desse daqui, tá? Que tá na foto aqui, só que é roxo dentro da partida, você encontra em botes e em lugares específicos, beleza? E aí todo mundo do servidor junta e entrega o item, e aí quando completa fica 100%, é só pegar as seringas, tá? Cada seringa, você compra aqui por 20 milhões, custa 20 milhões, tá? Essa daqui, ó, tranquilo, 20 milhões. Jeitos de pegarem essa seringa? Evento, no começo do jogo, eles dão uma seringa às vezes, e comprando, beleza? Aí você fala, ah, beleza, eles te deram uma seringa, aí tem que comprar as outras duas? Não necessariamente, tá? No passe gratuito, só deixa eu, peraí, configurar aqui rapidão, que o meu jogo desconfigurou. No passe gratuito, aqui, guia de sobrevivência, aqui em cima, ó, guia de sobrevivência, no nível 100 do guia, no gratuito, eles dão um solo direcionado, beleza? Então já fica esperto aí, você não vai precisar gastar 20 milhões. Ali, durante o tempo de wipe, 56 dias, você pode vir aqui e completar o passe no nível 100, é semanal o passe, tá? Então, tipo, se você completar 15, 20 níveis ali do passe, só na próxima semana que você vai conseguir completar mais 15, 20 níveis, porque ele bloqueia, tá? Então, não é, tipo, é fácil conseguir o outro solo direcionado de 20 milhões, tá? E, às vezes, tem em eventos, tá? Tipo esse evento aqui, que você tem que entregar códigos, e aí você vai ganhando pontos, tá? Quando vai entregando os códigos. Então, quanto mais códigos você for entregando, mais você vai ganhando, beleza? Então, aí você vem aqui, ó, quando você tiver esses pontos aqui, por causa das missões aqui desse código, você vem nesses pontos aqui, ó, active. E aí, ó, o item mais difícil de conseguir nessa roleta é o solo direcionado. Mas tem chance, já vi gente falando que conseguiu. O item mais caro que eu consegui nessa roleta aqui foi essa caixa de arma aqui pequena. Foi o único item que eu consegui caro assim, tá ligado? Mas tem gente que eu já vi que sim, já conseguiu o solo direcionado nessa roleta. É raro, é raro. Pode, o cara pode ser cagado e cair duas vezes seguido o solo direcionado? Pode ser cagado e cair duas vezes seguido, tá? Então, como eu disse, os soros, eles vêm em evento, tá? Então, não é difícil conseguir. E o mais importante agora, que é o que o pessoal tem dúvida. Como, é... O que que não reseta e o que que reseta no hype? O que que não reseta e o que que reseta no hype? Vamos lá, tá? As coisas que não resetam, tá? Que não haipa, são dinheiro. O seu dinheiro continua, beleza? Os seus itens de inventário continuam. Tudo do inventário continua. Só os soros direcionados que não, beleza? Então, tudo do inventário, todos os itens, continua. Do arsenal, tudão. Todos os itens do jogo que você tem. Tranquilo? Continuou no game. E o nível de construções, de todas as construções do game, continua o mesmo, tá? Se você parar no 15, no hype que vem, vai ficar no 15, beleza? Então, não reseta isso daí, beleza? Como que eu posso falar? Os níveis de construção, armazém, arsenal, loja, eles vão continuar o mesmo se você tiver os soros, beleza? E o dinheiro e os itens dentro do seu inventário, tranquilo? Agora, o que o hype, o que que reseta? O restante, ranqueada, nível do personagem, missões, estamina, as habilidades do personagem ali, a árvore de habilidades, as skills, reseta também, tá? Se eu não me engano, acho que é isso, tá? Então, o ranking, né? De ranqueada, de kill, de tudo, reseta também. Então, acho que essas cinco coisas aí, reseta, tá? E o que eu falei lá, não reseta, beleza? Eu tô falando isso, por quê? Porque muita gente tava me perguntando, tá? E muita gente tava em dúvida. Eu já sofri um hype e tava com as três seringas e não resetou meus loot de inventário. Vocês veem que eu tenho bastante caixa, tenho bastante loot. 300 milhões em loot. Tem gente que ficou mais? Tem gente com muito mais. Tem gente com um bilhão aí, tá? Mas tem gente também que faz uns bugs aí pra ficar com mais dinheiro, beleza? E é isso. Então, se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like. Se você acha que eu posso trazer mais vídeos assim, deixa nos comentários o que vocês querem ver nos vídeos, tá? E o que vocês querem ver de dicas nos próximos vídeos. Porque às vezes também eu tô sem criatividade, tô sem ideias. Porque como eu falei, eu já tenho quase 300 vídeos de Lost Light. E esses 300 vídeos tem muito conteúdo que eu já passei, tá ligado? Então, às vezes eu fico, pô, será que eu passo isso de novo? Porque eu já passei uma vez, tá ligado? Mas aí acaba que muitos jogadores não vê os vídeos antigos. E aí acaba que eu tendo que fazer de novo vídeos assim como esse, beleza? Então é isso. Obrigado por quem compareceu nesse vídeo. Faço live na Twitch. Não específico muito os horários, porque às vezes eu trabalho, às vezes eu não trabalho. Às vezes eu tô de fogo, às vezes eu não tô. Mas aí no Discord lá tem um canal que é a Lorita, que o bot lá, ele divulga minha live quando eu abro instantaneamente. Eu abro e já divulga a live. E às vezes em notificação também, tá? Mas é isso. Se inscreve no canal, deixe seu like. Obrigado por tudo aí. Tamo junto. Valeu, falou, fui.